Roberto, o que jungle é isso aqui que eu achei ali debaixo da cama que tu tá dormindo? Não sei o que é isso não, seu irmão. É o teste do Covid, é? Isso aqui é de ver se tá doente, é? É, eu ouvi dizer, né? Disseram pra mim. Não. Puxa aí pra ver, diz que se tu tiver com Covid ele vai ficar vermelho ou então tu vai tossir. Tem que chupar aqui? É. Isso aqui não é da mulher enfiar não. É não. Sosmar, como é que você quer o corte aqui? Social. Inicial? Vamos fazer isso pra gente, vamos fazer um degradêzinho aqui, ó, da zero. Não, é social, tá bom. Beleza. Fazer o degradê, deixa eu ver aqui, aqui. Eu passo aqui a gelete. E tá aqui no meio. Social. E vamos fazer a sobrancinha também? É só baixar um pouquinho. Eu sou mulher. Por fato é ela. Por que que ela não aceitou meu cartão? Aqui tem dinheiro. Aqui tem dinheiro. Cadê ela? A moça exagerou. Toda vida eu comi enfiado aqui. Por que que agora ela tá cortando o meu crédito? Não, não, não. Não sou errado não. Não, não, não. Não sou errado não. Eu não falei que eu ia te achar? Não falei? Agora diz que no Tocantins não tem homem. Tem, tem. Lá tem homem. Fala. Tem, lá tem homem. Tu não tem medo de eu te esbagaçar agorinha, não? Não, moço. Não. Me solta. Me solta que senão eu te humilho aqui, te derrubo e deixo te estirar de no chão aqui. Não, lá tem homem aqui no Pará. Aqui não tem homem, não. No Pará tem também. No Tocantins tem também. Pede desculpa pro povo. Não, eu pedi desculpa não. É feio pra mim. É feio pra mim, sua mãe. Tá sorrindo de minha cara? Rapaz, eu humilhando o cabo aqui. Ele sorrindo de minha cara aqui. Fala agora que eu tô com uma... Uma peixeira enfiada na bananeira. Três meses. E só o veneno enferrujado pra mim te dar uns contra-vapor. Osmar, tô saindo. Vai pra onde? Tá um porzinho. Pera aí que eu não tô acreditando. Deixa eu ver a tia cara aqui direitinho. O que tem? Vai sair de óculos de noite. Se a polícia achatou com esse óculos bem esse horário da noite, eu já te dar uns tapas. E não venha pedir apoio aqui não, que eu vou ajudar a gente te dar uma taca. Que tu é sem vergonha. Eu... Eu vou dizer... Eu vou zangar com ele se ele não te deixar te dar um murrinho com as costelas. Vai pra onde? Fala boa. Então vai. Tchau. Gente, eu vou ensinar esse menino aqui virar homem agorinha. Tu quer ir no cabaré da mocinha? Não. Não quer ir não? Não. Eu vou pagar tudo. Tu quer ou não? Eu não quero não. Hã? Eu não quero não. Vira homem. Vira homem. Quer ou não quer? Eu tenho medo. Hã? Eu tenho medo. Quer? Eu tenho medo. Quer? Batei, desgraçado. Quer ou não quer? Quer ou não quer? Eu tenho medo. Para de bater. Quer ou não quer? Não, eu tenho medo. É sério medo. Medo de mulher. Tu tem medo de mulher? Não, eu tenho medo de lá. Ela é perigosa. Quer ou não quer? Ela é perigosa. Quer ou não quer? Ela é perigosa. Eu não vou contar pra vocês a história desse perfume aqui, não. Eu consigo dizer que eu tô mentindo. Então tá bom, eu vou contar. Esse perfume aqui eu trouxe lá da Angola quando eu fui trabalhar lá mexendo com assalto. Assalto na rua lá. Rapaz, esse perfume aqui é igual um mel pra mulher. A mulher gosta que o caba usa ele. E eu duvidei do caba que tava me vendendo. Eu digo, rapaz, isso é mentira. A mulher não vai querer o caba só por causa do perfume, não. O caba disse, pois, compra e faz o teste. Se não funcionar, eu te dou teu dinheiro de volta. Rapaz, então tá bom. Aí quando eu voltei pra Cuiabá, ia ter um show do Pepe Moreno lá. E eu trisquei o perfume aqui que eu ia pra festa. Trisquei aqui. Batendo no portão. Fui lá, o que foi? Duas mulheres. Se tem um homem cheiroso por aqui, eu digo... É eu. Não, porque nós queríamos beber um café aí, mas você. Eu digo, não é porque eu tô indo bem aqui na festa agora. É pensar que não. Da, 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 da. No portão de novo. Mais cinco mulheres. Mais dez mulheres. E trinta mulheres. Aí eu fui lá e me banhei, tirei o perfume. As mulheres. Olha, olha. Tem ninguém cheiroso aqui, não. E foram embora. Não ia dar conta, não. As mulheres, querendo eu. Cinquenta mulheres, quem é que dá conta? Eu nunca mais usei ele. Se trisca... Quer ver? Eu vou triscar aqui e vai bater a manhã na porta. Quer ver? Tira aqui, tira. E, gente, rumo um serviço pra mim. Uma capinação de um lote, uma mudança. Qualquer coisa eu pego e faço. Eu tava planejando tomar um agora de meia-dia à tarde lá na esquina 10. Meu gás cefa é acabado, viu? Ó. Aí a Maria emborcou. Que disse que depois que ia embora, que ainda funciona um mês. Conversa. A Maria emborcou aqui. Não funcionou, não. Tem um serviço aí? Rumo aí pra mim que eu tô precisando? Gente, eu sempre falo pra vocês. Nunca desistir. O primeiro passo é começar. Comece seu sonho. Eu tinha um sonho de abrir uma barbearia. O cabra pediu um DREHD aqui. Eu tô fazendo. Eu aprendi. Fiz o curso no Senac. Tá ficando bom, não tá? Tá. O sonho é bom. Eu acho que já tá bom assim ou não? Meu Deus do céu. Mas tá na roça descansando aqui. O senhor Osma é o dia todo mexendo nesse armário dele aqui. Eu já falei. Entrou um dinheirinho. Troca. Tá caindo uns pedaços de aí, ó. Ó aqui. Racha tua cabeça com essa droga. Tô só mostrando. Chuta aqui de novo. Tô só mostrando. Chuta? O armário não é meu? Vai cuidar da tua vida pra lá. É porque tá velho, senhor. Mas aí... E o que que tu tem a ver com isso? Vai comprar o teu pra lá. Deixa eu cuidar do meu armário. Tô mostrando pro povo. Ah, te lasca. Mostra teu rabo pro povo. A gaveta ali tá caindo. Tá caindo. Tô só mostrando, só. Sai daqui. Rapaz, agora você falou. Numa frota de gente que eu não gosto. Eu odio. É gente veaco. Não gosto. Estudiu um colega meu. O boleto não chegou na casa dele. Não foi culpa dele não pagar a conta. Mas só de não pagar, eu já me afastei dele. O rapaz, o rapaz, o rapaz, o rapaz, o rapaz. Rapaz, se eu falar pra vocês, olha. Se vocês tão bem, se esforçar. Mais do que vocês já se esforça aqui. Se vocês trabalhar certinho, dá o melhor de si. Eu vou comprar o lançamento dessa aqui. Esse que vem. E nós. Ah? E nós. Pagamento, né? É. Tô pensando em comprar o gás lá de casa. Acabou. Rapaz, deixa eu te falar. Lé, que a minha coisa tá ruim. O dinheiro que eu tenho no bolso é cem real. É doido, eu ajudo. Mas esse aqui é de eu botar o diesel. E esse aqui, eu vou gastar lá no cabarela da mocinha. É porque nós tá sem comer também. E esses bichos aí tapou de onde eu trabalhando e sei eu comer. E esses bichos aí? Deixa eu ir lá, que a Yolanda já tá me esperando. Ela disse, não demora não. Tá tentando aí com Deus, viu? Tem pelo menos água aí? Tem, não. Nesse bicho tem água, eu tomei aí dentro. Sabia não. Esse não, vamos trazer uma marina pra nós aí, né? Nós estamos com fome. Rapaz, eu não botei fé nesse carro teu de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. É o melhor carro que tem, seu irmão. É o melhor carro que tem. Aí no carro, se eu quiser botar uma escada em riba, como é que eu boto? Não, esse carro aqui não é pra isso não. Só porque é dessa marca aí, tu pensa que tu tá arrasando. As mulheres gostam. Gostam? Carro de luxo. Mulher gosta é de homem garantido. Que tem um carro que carrega uma escada, que bota uma ferramenta dentro. Que carro? Que cabe 10 meninos. A D20 que eu tenho. Eu não troco por um carro desse aqui nem. Vou gambirar então? Eu? É. Ah, com essa conversa feia pra lá, rapaz, meu carro eu não troco nem por 10 desse aqui, eu não dou. Ah. Não, aí chegou no pai da Yolanda um vídeo que você falou que recebeu uma foto dela de Babydoll. O véio tá igual um arara atrás de você falando que vai te arrebentar no cacete quando te ver. Não, aquela foto não foi eu que pedi, chegou pra mim, mandaram do grupo, não foi eu não. Foi? Rapaz, tu acha que eu... E quem foi que mandou no grupo? O Júnior. Hã? Foi o Júnior que trabalha naquela empresa de trator, não foi eu não. Ah, depois o pai dela tá zangadíssimo. Porra, deixa ele vir zangado. Babydoll. É a foto da filha dele de Babydoll. Você não ficaria zangado também não? Você é vergonha ela que mandou. Não é eu não. Que recebi. Eu recebi do grupo. E cadê a foto? Não vou mostrar não também não. Apaguei, apaguei. É. Você tava vendo a gorinha ali? Apaguei. Acabou. Apaguio. Apaguei.